Vai ser um prazer enorme jogar contra elas, e eu sei que é uma grande seleção, grandes jogadoras, vai ser um jogo muito difícil, mas é esse tipo de jogo que a gente gosta de jogar, né? Então a gente tem que estar concentrado, preparado, para que a gente possa conseguir sair com o melhor desse jogo, com a vitória, que é o que a gente busca sempre. Ah, eu acredito que a gente teve grandes chances contra a Dinamarca, e eu acho que a gente tem que começar a finalizar um pouquinho melhor, acabar finalizando essas oportunidades que a gente tem para que a gente possa sair com a vitória, porque grandes seleções assim também sempre vão chegar no nosso gol, e normalmente elas costumam matar, nessa vez que elas chegam, então a gente tem que pegar isso como aprendizado e tentar fazer o mesmo. Bom, a expectativa é que venha uma vitória, mas para isso a gente tem que entrar dentro de campo, trabalhar, melhorar os erros passados, não cometer de novo, e ter muita consciência que a Suécia é uma grande equipe, mas também nós somos uma grande equipe, e nós viemos aqui para tentar fazer isso também. Tchau.